Sano 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 É o Senhor Dos recércitos Ele é santo Bem forte vocês Sano 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 Jesus provedou E Ele está aqui Jesus é a paz Ele é Deus e Rei Jesus provedou E Ele está aqui Jesus é a paz Ele é Deus e Rei Santo, Santo, Santo É um Senhor Deus é testigo Ele é Deus e Rei Santo, Santo Ele é Deus e Rei Santo, Santo, Santo Ele é Deus e Rei 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 A vida do reino O único reino O reino de todos os três O único reino O único reino Que existiu Foi ele quem fez o mundo Foi ele quem fez o céu Foi essa a vida dele E ele não fez muitas unhas Sábio É o Senhor Tudo e o mundo Tudo e as festas Ele é Santo Jesus, Provedor Jesus, Provedor Ele sabe Ele é a paz Jesus é a paz Ele é Deus Ele é Deus Ele sonhou Ele está aqui Jesus é a paz Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Amém.